10 dias depois de ter sido mãe pela primeira vez, Rita Pereira parece estar pronta para voltar aos ecrãs. Depois de se ter mostrado em ótima forma física, num vídeo que publicou nas redes sociais, após ter dado à luz voou, a atriz vai regressar à apresentação já no domingo, dia 6. Quem desvende a ponta do véu é Pedro Teixeira, que pertinhou com os seus seguidores um vídeo da apresentadora em ensaiar já para o próximo programa de Dança com as Estrelas. Amanhã é dia de Dança com as Estrelas e nós também vamos dançar, escreveu o apresentador, revelando que os anfitriões prometem ser as grandes revelações do próximo domingo à noite. O que também não passa despercebido aos olhares mais atentos dos seguidores são curvas de Rita Pereira. Depois de ter sido mãe, a atriz já tem tudo no sítio e promete arrasar.